Assis possui um pouco mais de 69 mil eleitores. Há dois meses, a 15ª Zona Eleitoral registrava mais de 16 mil títulos cancelados e aproximadamente 1.600 títulos suspensos. O chefe da sede eleitoral de Assis fala sobre os atendimentos. Neste ano de 2024, a data máxima de atendimento ao nosso eleitor para requerimento de títulos, transferência de local de votação, atualização de dados cadastrais, será o dia 8 de maio. Então, a partir do dia 1º de maio até o dia 8, que é o último dia, o atendimento será apenas por ordem de chegada. Então, aqueles eleitores que não conseguirem agendar até o dia 30, deverá vir ao cartório diretamente para ser atendido aqui por ordem de chegada. A expectativa nesse período é de alta procura. Por este motivo, haverá atendimento estendido. No dia 1º, por exemplo, que é o feriado, nós vamos atender o eleitor das 11 até as 17 horas e também no final de semana seguinte, dia 4, que é o sábado, e dia 5, que é o domingo, também das 11 até as 17 horas. Nos demais dias do mês de maio, nós começaremos o atendimento às 9 horas da manhã. Então, desde as 9 da manhã até as 17 horas. E no último dia, que é o dia 8, a gente vai ficar aí até o último eleitor ser atendido. Aquela pessoa que já estiver na fila, às 17 horas, receberá provavelmente uma senha. E nós vamos aguardar aí que esse eleitor seja atendido para que possamos encerrar o nosso expediente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí